Afinal, até que ponto a liberdade de ofensa está justificada? Bom, um dos problemas de defender a liberdade de expressão é que as pessoas entendem que, de uma forma ou de outra, você está invariavelmente defendendo a liberdade de ofensa. Em certo sentido, isso é verdade, mas precisamos entender que essa ofensa, tão defendida por uns, invariavelmente como uma causa, e tão odiada por outros, como se fosse algo a criminalizar. Para que a gente possa entender, então, por que os defensores da liberdade de expressão não defendem, de fato, a ofensa em si, mas defendem, no geral, que não há boas razões para criminalizar essa ofensa. Quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de cara que sai ofendendo as pessoas por aí, mas, ao mesmo tempo, eu defendo que as pessoas possam, sim, ser ofensivas, mesmo que eu próprio não seja. Mas por que eu digo uma coisa e eu faço outra? A resposta é bem simples. Uma ofensa depende de dois sujeitos, no mínimo. Aquele que ofende e aquele que é ofendido. Isso significa dizer que a ofensa é tanto uma questão de intencionalidade, quanto de receptividade. Quando um sujeito ofende, portanto, nós devemos nos perguntar se ele tinha intenção de ofender. Isso caracteriza a intencionalidade. O que a pessoa quer ao dizer X importa ao definir Y. Da mesma forma, como o sujeito é ofendido, nós devemos nos perguntar se esse sujeito se sentiu ofendido. Isso caracteriza a receptividade. Como a pessoa reagiu ao ouvir Y importa para definir X. Nesse sentido, a gente pode, então, falar de uma teoria econômica da liberdade de expressão, em que o peso de uma ofensa é estipulado pelos sujeitos envolvidos e o valor que eles atribuem a essa ofensa. Vendo essas coisas dessa forma, então, nós podemos nos perguntar se as coisas são assim mesmo e uma ofensa tem um valor natural, um valor inerente a si mesmo, um valor próprio à sua condição. Então, até que ponto a ofensa, a liberdade de ofensa está justificada? Um ponto importante desse raciocínio é que o fato de uma pessoa ofender ao mesmo tempo que uma pessoa sempre se ofendida caracteriza o que eu chamo de ofensa pura. É como quando um jovem de mais ou menos 16 anos, amante de ídolos da direita estadista brasileira, como Bolsonaro, invade grupos mais progressistas para ofender as feministas que estão por lá, chamando elas de vagabundas, aborteiras, que não merecem ser extuporadas e assim por diante. É comum justificável que essas feministas sintam-se ofendidas. Assim, a intenção de ofender, mais a recepção de sentir-se ofendidos, gera essa ofensa pura. É importante notar também que se o lado que omite a opinião não tem essa intenção de ofender, ou se o lado que recebe a sua opinião não viu qualquer ofensa que a atinge, não se pode falar de uma ofensa pura, uma vez que o valor da ofensa depende dessa soma de fatores. E o valor acaba sendo desfalcado na medida em que nem todos os lados concordam sobre esse ato ter sido uma ofensa ou não. O ponto aqui é que mesmo as pessoas não concordando ou concordando totalmente que trata-se de uma ofensa pura, a ofensa pura ainda assim faz parte da liberdade de expressão. Ela não é ideal de fato, certamente seria um mundo melhor se as pessoas não precisassem apelar para esse nível de debate baixíssimo. Mas a partir do momento em que certas coisas são tidas como sagradas e inatacáveis, em nome delas se comete uma variedade de atos questionáveis e até mesmo injustificáveis. E é nesse momento que o escarne, a ridicularização e o escrache tornam-se armas efetivas de resistência. De alguma forma, a ofensa pura fomenta então o embate democrático e ela descaracteriza qualquer tipo de valor natural atribuído arbitrariamente a alguma coisa. Ela acaba então sendo uma forma não intelectual de dizer o contrário do que se prega. Então, por exemplo, a revista Shalido, que faz-se de clarizações intensas das crenças islâmicas e mesmo dos radicais islâmicos, dos seus círculos, naquele mais alto grau de politicamente incorreto, mas você sabe, é um notável exemplo. Vendo as coisas dessa forma então, em que o peso de uma ofensa depende do valor dado a ela pelos sujeitos envolvidos, concluímos então que na ofensa há um relativismo inerente, ou seja, há muita subjetividade para torná-las algo objetivo de fato. Dando assim pouca ou nenhuma margem para qualquer objetivismo necessário pela implementação de políticas públicas que tentem coibir esses comportamentos ofensivos. Afinal, por mais que nos perguntemos sobre a justificação da ofensa, como poderíamos determinar quais ofensas e ofensas puras são justificáveis e quais não são, se não por critérios arbitrários? Há diferentes subjetividades no jogo, diferentes sujeitos, e isso acaba tornando essa equação aparente simples e uma equação cada vez mais complexa, na medida em que nós temos cada vez mais intenções, reações e contextos distintos, onde as pessoas vão ou vão se ofender dependendo do olhar desses sujeitos. Fatores esses que então ensejam diferentes justificações para diferentes ofensas. Como uma lei geral sobre o assunto daria cabo no tema sem cometer alguma injustiça? A norma que criminaliza a injúria é perfeita? Afinal, nós devemos confiar em quem se diz ofendido para legislar sobre ofensas? Nós devemos confiar em quem diz não ter qualquer intenção de ofender? Nós devemos abominar as ofensas puras e eréticas que resistem democraticamente à expansão e às vezes até à contaminação de certas ideologias? Quem nós devemos defender para dizer que certa ofensa não está justificada? Diferentes contextos trazem diferentes justificações para diversas ofensas. Como não sou um regulador moral de ninguém, assim como eu não tenho resposta para essas questões e sequer tenho algum desejo de legislar sobre como o mundo deve ser, prefiro evitar o raciocínio arrogante de que, porque eu não ofendo, ninguém deve poder ofender. Simplesmente a liberdade de ofensa, então, está justificada na medida em que não temos boas razões para criminalizar essa liberdade. Se você chegou aqui até o final do meu primeiro vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, principalmente. Ah, e é bom lembrar, não é porque você pode ofender que você deve. É uma regra moral básica. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Alisson Augusto, então até o próximo episódio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto